Oi galera, enchi o tubo aí, ó Enchi o tubo aí, que meio de banana Vamos ver o que vai dar aí Depois eu vou instalar a câmera de trilha Ela tá chegando, vou instalar Ela ali, ó Que mata, bonita Olha que bonito Gromelha Vamos ver o que vai dar aí Deixa os bichos comerem Banana, manga e milho Beleza, galera? É isso aí O tubo tá cheio Depois quando a câmera de trilha vai chegar, eu vou instalar Deixa eu ouvir e bora Cheguei aqui, não tinha mais nada Tá seco o tubo Vamos ver o que vai dar É nóis, tamo junto Tá seco o tubo E aí